Bom dia a todos. Muito obrigado, Presidente Lira. Eu vou começar dizendo que é um prazer e uma honra estar aqui hoje à frente desta comissão. O que o Paul e eu vamos falar é sobre os últimos desenvolvimentos na tributação internacional. Isso ocorre em um momento em que estamos em meio a uma revolução. Muitas coisas ocorreram nos últimos poucos anos que mudaram completamente a paisagem em termos de tributação internacional. Eu quero mencionar apenas algumas delas. O contexto é chave para entender o que está acontecendo agora e o que ocorrerá nos próximos anos. Primeiro, a crise financeira, o colapso de vários bancos importantes, governos investindo dinheiro para salvar o sistema financeiro, ao mesmo tempo vários escândalos relacionados a pessoas ricas escondendo seus ativos no estrangeiro, grandes multinacionais podendo transferir lucros legalmente a ilhas, as transdições onde não acontecem esse nada do ponto de vista econômico. No momento em que indivíduos cidadãos estavam tendo que pagar mais impostos, os impostos de consumo estavam aumentando em vários países. E foi então que o G20, do qual o Brasil é um membro, se responsabilizou e decidiu tratar dessas questões e prover uma abordagem muito forte de cima para baixo. Em 2009, o sigilo bancário para propostos tributários deixou de existir. No passado, se uma pessoa pedisse numa jurisdição com sigilo bancário como a Suíça, com informações sobre as condições residentes, o banco diria não posso dar essa informação, existe o sigilo bancário. Com a pressão do G20 e o trabalho da OECD, os países se comprometeram a trocar as informações, mas isso foi apenas um ponto inicial da revolução. Então, passamos da troca da informação a pedidos para uma troca de informações automática. E aqui nós temos dois desenvolvimentos principais. A legislação aprovada nos Estados Unidos que abrigava os bancos a aproveitar a informação sobre os... que tinha conta correntes correntistas e uma nova convenção multilateral de assistência em questões fiscais que proveria várias ferramentas para os governos usarem para detectar evasão fiscal no estrangeiro. Ao mesmo tempo, tornou-se claro que várias multinacionais conseguiram brincar com as regras e alocar grandes quantidades de rendas nos caimãs, as bermudas, de maneira legal, mas de um modo que não faz sentido da perspectiva econômica. E esse é o gênese desses dois grandes projetos. Um é o projeto BEPS e o outro é o projeto de troca de informações automática. Eu vou falar do projeto BEPS e o Paul vai falar sobre a troca automática de informações. Há vários motivos pelos quais as regras para a tributação de atividades interfronteiras, seja na lei nacional ou em tratados bilaterais, têm que ser atualizadas, principalmente devido a digitação da economia e o fato de que hoje as pessoas estão continuamente interconectadas. Na época em que as regulações tributárias internacionais foram criadas, isso não era possível. E vários países também exigiram isso, pessoas protestaram nas ruas porque elas acham que o sistema não é justo, porque grandes empresas conseguem escapar de pagar impostos e os indivíduos, a pessoa pequena, têm cada vez mais impostos a pagar. E, em terceiro lugar, porque as regras internacionais tributárias são passadas em um conselho internacional que estava cada vez mais a perigo. Então, há pessoas muito técnicas trabalhando na questão, tributária, mas não é só uma questão técnica, mas é uma questão política em muitos países. Eu fiz um tour desses países, semana passada, que estava na China, duas semanas atrás na Índia, vi vários parlamentos em vários países e essa é a sensação. O sentimento é que é preciso um sistema justo e que seja visto como tal. O que nós fizemos em dois anos? Incluímos todos os países da OCDE e do G20 em ponto de igualdade. Essa é a primeira vez na história que isso ocorre. Países como o Brasil, China, Índia, África do Sul, Indonésia, vem à mesa e tem poder de veto como todos os outros países. Na formulação de políticas tributárias internacionais, nós consultamos com países em desenvolvimento para levar em conta as suas diferenças em termos de capacidade de administração tributária e estamos fazendo isso de maneira muito transparente, tudo vai estar online. Então, nós podemos seguir as consultas com as empresas, com lobistas, com assessores e com a sociedade civil e isso está funcionando bem porque em dois anos nós fizemos algo que não havia sido feito nos 100 anos anteriores. E esse pacote de medidas foi entregue à reunião dos ministros de finanças em outubro e foi muito bem recebido e vai ser entregue aos chefes de Estado em sua reunião ontária em 14 e 15 de novembro e nós esperamos que todos os governos endossem esses pacotes. O pacote é muito técnico, há várias regras que foram modificadas, revisadas, esclarecidas, mas é um documento que, se vocês se interessam por esse assunto, eu sugiro que vocês leiam, é uma declaração explicativa, ele tem oito páginas e todos os países concordaram em relação a esse documento, aprovaram o documento, explica o que o governo, no nível mais alto, espera desse projeto desde as mudanças de regras, nos tratados tributários bilaterais, mudanças de regras, nos preços de transferência, mudanças de regras, nas práticas tributárias nocivas, não queremos que os países compitam para atrair artificialmente receitas que pertencem a outros países. Na Europa, isso é uma questão muito importante, há vários regimes preferenciais que estavam dando benefícios sem exigir nenhuma atividade realizada na área e isso mudou. agora há um acordo de que os países são livres para prover regimes preferenciais, mas tem que estar ligada a uma atividade econômica significativa no local. Não lucros artificiais criados por advogados tributários nas Bermudas ou nas Ilhas Camães, e eu sei que estou falando porque eu já fui advogado tributário. E depois falamos das medidas nacionais. Aqui que vocês entram em relação aos híbridos, são instrumentos financeiros complexos que fazem a renda basicamente desaparecer para propostas fiscais porque usam as regras de sistemas fiscais diferentes, regras sobre empresas controladas no exterior. Então, eu tenho uma empresa nos Bahamas, mas eu não tenho, eu ponho, aliás, toda a minha renda naquele país. E acho que também vamos falar hoje no Congresso Brasileiro de regras que obrigam os contribuintes, os promotores, a discutir logo de mês se estão usando certos esquemas agressivos. Finalmente, relatórios sobre o que vai acontecer também nos próximos 20 anos. Nós não queremos nos encontrar em uma situação em que estamos agora despreparados, com um sistema fiscal que não reflete a realidade econômica. Estamos na era da robótica, era digital, e como isso vai afetar os sistemas tributários pelo mundo. E uma convenção BEPS multilateral para implementar em um tratado com uma ratificação todas as mudanças dos tratados bilaterais. Finalmente, do que estamos falando em termos de números? Os dados não existem. Há uma grande dificuldade de não entender de quanto estamos falando. Só podemos fazer estimativas e, com base no que temos disponível, no nível muito conservador, estamos falando de 100 a 240 bilhões de dólares americanos de impostos das empresas que são perdidos. Então, desde o início do projeto, meio milhão de dólares americanos foi perdido. E o nosso projeto, finalmente, de implementação em congresso, os parlamentos do mundo são importantíssimos para isso. A implementação é o grande desafio à nossa frente. Algumas medidas talvez já sejam aplicáveis, outras serão incluídas na convenção BEPS multilateral. Há 93 países agora negociando esse tratado multilateral. com o Brasil dentro desse grande grupo de países. E a expectativa é que, no ano que vem, isso estará refletido em vários projetos de MEI que terão que passar pelos congressos nacionais e obter as suas modificações e obter as suas opiniões para refletir o marco legal de cada país. E, então, depois que isso for feito, os lucros serão tributados onde a atividade econômica é realizada e não em algum lugar onde foi decidido colocar esses lucros artificialmente. Nós acreditamos nisso, acreditamos que isso será uma grande mudança e estou feliz em responder qualquer pergunta que vocês tenham relacionado a isso. Muito obrigado e muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos, em seguida, passar a palavra ao Sr. Paul Rondius. Paul Rondius é analista de política do Centro da OCDE para Política Fiscal e Administração, com sede em Paris, onde está cuidando do trabalho de cooperação internacional em matéria fiscal. Em particular, o relatório padrão para a troca de informações bancárias e o intercâmbio automático de informações e medidas fiscais no âmbito da ação 13 do BEPS. Além disso, é encarregado dos trabalhos da OCDE sobre os programas voluntários de regularização de ativos e participa dos trabalhos sobre impostos e crimes. Com a palavra, o senhor Paul Rondius. Muito obrigado, Sr. Presidente Lima. Obrigado pelo convite para essa audiência. Nos próximos cinco a dez minutos, eu quero dar uma visão geral do trabalho que temos feito na área de troca de informações e troca involuntária de informações. Como o Rafael disse, esse trabalho cresceu muito desde 2008. 2009 é uma consequência da crise financeira em que a área, a era do sigilo bancário, terminou. E a transparência fiscal é muito importante nas pautas desde então. O primeiro tem a ver com a troca de informações que eu vou falar brevemente para vocês. E o marco nisso foi a FATCA nos Estados Unidos, que determina que instituições financeiras estrangeiras têm que relatar as contas de contribuintes americanos no exterior. Isso foi muito importante em automatizar a troca automática de informações pelo mundo. A OECD, no ano passado, juntamente com os países do G20, incluindo a Claro Brasil, desenvolveu um padrão global para a troca automática de informações de contas financeiras. O que o padrão faz? Asegura que as instituições financeiras do mundo inteiro coletem informações de identificação sobre os correntistas, não-residentes, também os valores nessas contas e transfiram essa informação anualmente para as suas autoridades fiscais no exterior. Então, essas autoridades enviam isso para os países de residência daqueles contistas não-residentes. Então, o que acontece em termos práticos? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um contribuinte brasileiro tem uma conta na Alemanha e a sua conta alemã federal manda essa informação para as autoridades tributárias no Brasil. E o segundo item no slide diz que a administração tributária brasileira conclui que, obviamente, vai saber quais são as contas no exterior daquele contribuinte. Um papel importante é, claro, dos intermediários financeiros, os bancos, os asseguradores, que, então, vão coletar essa informação e relatar anualmente. Por que nós chamamos de um padrão comum de relatório? Porque é um padrão global, é um conjunto único de regras adotadas pelo mundo e também assegura que, dessa maneira, há uma harmonização e uma fácil implementação, especialmente para as instituições financeiras. Com o acordo político alcançado em 2014, agora a concentração está passando para a implementação na legislação nacional, os aspectos técnicos, garantindo que a informação seja transmitida de uma maneira automatizada com tecnologia da informação. Então, estamos trabalhando muito nisso no momento. A questão é que se comprometeu a implementar esse padrão comum de relatório para garantir a troca de informações automáticas. Agora, estamos em 95 júri de sons, que estão aqui no mapa mundo, que vocês podem ver, há diferentes cronogramas. Tem o primeiro grupo de países que vai implementar isso até 2017, em relação à informação de contas, para 2016. E há um segundo grupo de países, que o Brasil faz parte, que primeiro vai trocar informações de 2018, em relação ao ano fiscal de 2017. Aqui, um pequeno esquema sobre o que está acontecendo. Vocês podem ver que, basicamente, esse gráfico mostra o ponto de partida da FETCA, o que já existe nos Estados Unidos, com base nos acordos intergovernamentais do FETCA. Os casos dos bancos brasileiros e suíços aqui, coletam informações e trocam por os Estados Unidos, sob o FETCA. E o que estamos fazendo aqui, no nível do ECD e G20, é criar uma ligação entre a Suíça e o Brasil, tirando dessa relação apenas com os Estados Unidos, mas fazendo isso uma coisa multilateral no nível global. Agora, a implementação. Eu acho que há três maneiras de implementar o padrão comum de relatório. Há, claro, que há os instrumentos bilaterais, tradicionais que existem, os acordos de troca de informação fiscal. Também, convenções de dupla tributação. No artigo 26, nós temos a troca de informação, mas a maneira preferencial que estamos falando é de um programa global, multilateral. Acreditamos que a preferência, então, é por uma convenção multilateral, onde cada país imediatamente pode ter uma relação de troca de informações com todos os outros 87 países que assinaram a convenção. Isso evita muito trabalho bilateral. Imaginem que nós temos cerca de 100 jurisdições no momento, se todos fizessem acordos bilaterais, serão mais ou menos 10 mil acordos. Um pouco menos, mas seria um grande trabalho que não seria alcançado até 2017 e 2018. E, por essa razão, o modo que preferimos é uma convenção multilateral. O artigo 6 permite que as autoridades competentes, que sejam as autoridades fiscais dos países, que possam acordar as especificidades do câmbio automático. Isso foi assinado na primeira vez em Berlim, ano passado. Agora temos 61 signatórios. Isso é a base técnica que especifica as regras para a troca automática de informações baseadas nessa convenção multilateral. O Brasil é assinatário da convenção, mas ainda não é uma parte, porque ainda falta ratificação. E, como vocês podem ver, baseado nos comentários que eu fiz nos últimos minutos, é crucial para esse programa que essa convenção multilateral seja ratificada, porque vai facilitar ir global e conseguir pegar informação de todos os países relacionados e de uma forma rápida e eficiente. Muito rapidamente, eu vou terminar minha apresentação aqui. Eu gostaria de botar uma conexão com o passado e o futuro, o passado sendo o segredo bancário, depois o pedido de troca de informação, e agora indo para o automático em 2017. E, claro que, com a troca de informação, está se tornando automática. A chance de que contribuintes podem esconder fundos no exterior vai ficar cada vez mais difícil, vai ser automático, não vai ter distinção por valor, com o risco associado com a conta. Todas as informações podem ser trocadas. E, por isso que eu acho que essa é a oportunidade correta, é a última chance para os contribuintes voluntariamente declararem seus bens no exterior, porque, depois de 2017, é bem provável que eles sejam pegos. E, por isso que estamos muito, apoiamos muito, realmente, a revelação voluntária desses fundos. Tem muitos desses programas voluntários. A OCDF tem esse programa publicado no nosso site, desses programas de praticamente 50 países, e como que esses programas podem aparecer, e como vocês podem ver aqui, o programa mais típico, que demandam, sim, o pagamento de impostos, de multas e as penalidades monetárias, e também é processo criminoso. E, às vezes, que eles estão olhando isso, o contribuinte, que eles querem abrir o jogo sem que sofram penalidades criminosas. Então, estamos numa fase crucial para essa revelação voluntária. Estamos tentando seguir os números, quantos programas desses existem. Em nossa estimativa, nos dados que temos de um grande número de países ao longo do mundo, nos últimos cinco anos, 40 bilhões de dólares foram coletados por esses programas voluntários. Então, que há uma mudança, o mundo está mudando em termos de transparência fiscal, e vai ser um ano interessante quando isso tudo for implementado. Então, muito obrigado, presidente, por essa oportunidade, e eu concluo aqui meus comentários. Obrigado. 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 Obrigado.